Aí eu quero falar até pra você, doutora Regina, doutora Cristina. Ali nós vimos um drama específico de uma família. Sem entrar nos números Brasil, Síria, mas falando daquele drama daquela senhora. O assassinato do seu filho, aos 18 anos de idade, aconteceu há dois anos atrás e até hoje ninguém foi punido. O número de violência, como aqui nós já citamos, ele se acentua também por causa desta impunidade? Pode ser um dos fatores? Não, creio que não. Creio que não se acentua se compararmos o número de homicídios do último ano, de 2015 e deste ano. Nós não tivemos um aumento. Realmente nós não tivemos um ano ainda. O número já é grande, mas não aumentou. Não teve um aumento entre 2015 e 2016. Nós ainda não findamos 2016 e o número ainda não alcançou 2015. Então nós podemos falar que se mantém estável nesses últimos dois anos, em que pese 2016 não ter finalizado. Eu creio que o que aumenta seriam outras causas realmente. Eu sempre digo que o homicídio é o ponto final de um início que não começou bem sucedido. O homicídio é o final daquela trajetória. Eu sempre falo que para você conseguir reprimir ali o homicídio, você precisa também antecipadamente, prioritariamente, fazer a repressão aí do contrabando de armas, do tráfico de drogas, que são as maiores causas do homicídio. É a implementação de políticas públicas, no sentido de educação, no sentido social. Então seria realmente se fazer a prevenção. Porque o homicídio seria o efeito. O homicídio é o efeito. A gente tem que trabalhar a causa. Então a impunidade não seria de jeito nenhum o aumento. E como eu disse, a maior causa que nós temos é o tráfico de drogas, é a disputa por território. Então há uma rotatividade muito grande e nós perdemos muitas vítimas novas. Adolescentes, até 23, 24 anos, o índice é enorme em razão dessa disputa de território, em razão do tráfico de drogas e de dívida também relacionada ao tráfico. Eu, apoiando aqui, uma das questões que a gente também tem que entender é a ausência do Estado em alguns locais. Porque quando a doutora coloca aqui a discussão da política pública, que ela está pertinente, é isso mesmo. Mas a gente tem que ter um olhar também de entender que em muitas dessas comunidades o Estado está omisso com a presença dele. Porque se fala de tráfico, de droga, já são áreas demarcadas, conhecidas, e é onde a senhora faz essa colocação, né? Não só em áreas conhecidas ou não, sabe? Porque quando o tráfico está em determinada localidade, o tráfico, ou seja, alguma ação que a gente entende que não faz parte do cotidiano da sociedade, que vai trazer violência, aquela comunidade, aquela localidade, ela está sofrendo e vivendo essa violência, né? Ela está vivendo um clima de insegurança. E é essa ação que muitas vezes parte do princípio do Estado fazer ações pontuais naquela localidade para extirpar, para tirar, para minimizar, de forma preventiva, essas ações, essas pessoas que estão ali, grupos, e dar, empoderar as comunidades. Como que você empondera? Na medida em que chega, a polícia chega ali de forma preventiva, o Ministério Público entra ali de forma preventiva, o comércio, ele se sente mais capaz de vender e de fomentar emprego, o jovem, independente da faixa etária dele, ser de 10 a 24 anos, ele consegue ter locais e ações na onde que ele pode se expor, né? Onde que ele pode vivenciar a adolescência com práticas de esporte, com uma educação voltada, uma educação que dê para ele outros elementos, né? Que não seja só da educação formal, isso tudo é uma forma de empoderar a comunidade e ela sentir a presença do Estado. Eu quero até compartilhar um dado aqui, uma informação que é importante a gente trazer. Só no ano passado, uma pessoa foi assassinada no Brasil a cada nove minutos. Assassinato. No total, 58 mil pessoas morreram no país em 2015, vítimas de crimes violentos e intencionais. Os dados inéditos fazem parte do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que vai ser lançado no dia 3 de novembro. E os estados do Nordeste e do Norte do país são os que mais registraram esses índices. Infelizmente. E até colocou aqui como São Paulo e Santa Catarina foram os estados que registraram até menores taxas de morte. Normalmente São Paulo considerado aí como o mais violento, né? Mas não foi. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque aqui já fala de a cada nove minutos um assassinato é muita coisa. O que nós podemos fazer para mudar isso? Será que tudo vai depender de um outro? Ou há alguma coisa que eu, o cidadão de bem, ele pode fazer para melhorar? É, na minha opinião é a prevenção mesmo. Eu sempre tenho esse olhar. São medidas preventivas. É claro que a repressão, a apuração do delito, ela vai contribuir de forma decisiva. Mas é o que eu disse, se a maior motivação hoje em Belo Horizonte, eu falo de Belo Horizonte, está direcionado ao tráfico, a rotatividade é muito grande. Então você faz a repressão, você identifica o autor, você retira esse autor da rua para que ele cumpra a sanção prevista em lei, mas rapidamente ele é substituído. Por isso é que a repressão, ela ajuda, sem dúvida, mas cria uma rotatividade muito grande e que para solucionar, não tenha dúvida, é políticas públicas, a implementação de políticas públicas e a prevenção. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.